Fala, Rede da ESEC no Brasil, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de NPS para a IGT. Aqui nesse vídeo a gente vai falar o que é a NPS, como calculá-la, qual a importância dela e o porquê estamos falando tanto de NPS como MC Batuca agora na ESEC. Meu nome é Bruno Fernandes, muito prazer, sou MC CX IGT para o tempo 19 e 20. E aí quando a gente fala NPS, o que significa? Net Promoter Score. Então é a métrica de promoção, como o nosso cliente nos promove, promove aquele produto que ele está comprando. É uma medida de lealdade. E aí eles recebem essa pergunta, ou depois recebem essa pergunta no final da sua experiência, que é basicamente qual é a probabilidade de você recomendar a ISEC, no caso, a um amigo ou colega. Então, se a experiência dele foi muito boa, será que ele vai recomendar a gente? Ou ele não vai falar nada? Ou ele vai falar mal? Então isso, a NPS calcula essa medida para calcular qual é o nível de lealdade do nosso cliente e satisfação também. E aí, gente, quando a gente vê a NPS como uma métrica, ele pode escolher a nota entre 0 e 10. Então 0 para uma experiência que ele realmente não recomenda 0% e 10 como uma experiência que ele recomenda muito. Então a gente vê aí que é meio desigual a quantidades de detratores, a gente está dividindo detratores, neutros e promotores. Vou já explicar melhor o que é isso. Mas por que tem mais vermelhos, tem mais detratores como opção do que promotores, por exemplo? Porque segundo uma pesquisa feita, quando a gente vai avaliar alguma coisa, ele tem que ser mais positivo. Então mais positivo do que realmente é. Então por isso que até 06 ali é nota ruim. E aí detratores são pessoas que vão, pessoas ou organizações, né? Porque se a gente fala de NPS para partners, quem sabe, segue a mesma lógica. E aí são detratores, pessoas que vão falar mal do intercâmbio, vão falar mal da experiência, que não vão recomendar de jeito nenhum. Que alguém ir na mesa de barra, imagina estar na mesa de barra com seus amigos, que alguém falar ESEC, aí você vai dizer, detratou aquela pessoa que vai dizer, não, não recomendo, não vai, é muito ruim. Neutros, se dá uma da 7 e 8, é neutro, são pessoas que nem falam bem, nem recomendam, mas também não falam mal, foi experiência ok. Alguém vai falar de ESEC com ela, ela só vai dizer, é massa, é ok, mas não vai recomendar como os promotores. Os promotores são aqueles que, puxa, tiveram experiência muito boa de ESEC. Então, são aqueles EPs, por exemplo, que amaram a experiência, que querem que seus amigos façam a experiência, que vivam aquela experiência também. E NPS, nada mais nada menos, que é o cálculo de a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Então é porcentagem, lembre-se, porcentagem não é um número. E aí essa nota pode ir de menos 100 até mais 100. Por que menos 100? Porque, por exemplo, se você tem 10 pessoas e as 10 botaram nota de 6 para baixo, você tem 100% aí das pessoas, 10 pessoas, detratores. E aí você pega 0% de promotores menos 100% de detratores, você tem a nota menos 100. Então essa nota varia de menos 100 para mais 100. E aí os neutros não contam. Então a gente não conta aí, por causa do cálculo da NPS, uma porcentagem de neutros só de promotores e detratores. E aí dá um número normal sem ser porcentagem da NPS. Então se você tem, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se 10 pessoas, 4 delas disseram que botaram nota entre 9 e 10, 3 delas botaram nota entre 7 e 8, e 3 delas botaram nota de 6 para baixo, qual seria a nossa NPS? E aí se 4 botaram só promotores, são 40%, menos 3 detratores, dá 30%, seria nota 10 NPS, muito baixa, né? E é assim que se calcula. E aí quando a gente vai ver ICX, aí a gente tem um link muito massa, entra nesse link depois, a exec.click.lps, você consegue ver a NPS do seu escritório, da sua operação, do seu produto, a timeline, o quanto você está crescendo em relação ao mesmo período do ano passado, você consegue botar o período que você quiser, você consegue comprar de outros escritórios, estão muito massas. E aí quando a gente vai ver de ICX, e aí se essa nota é em relação ao primeiro semestre, de 1º de fevereiro até 31 de julho, a gente tem o NPS em ICX, os 3 produtos de 27,65, isso é muito ruim, muito ruim mesmo. Então a gente decresceu aí 40% em relação ao mesmo período do ano passado, e aí é timeline, né? Vemos aí que o mês de março, os finishes de março são os piores que a gente teve, teve nota de NPS em fevereiro, foi muito massa, e aí a gente está com a nota ali, a média de 34, 35, e aí não aparece em julho e julho, mas foi mais baixo também, né? E aqui a nossa média é 27. E aí ali, client distribution, nós temos números absolutos, né? De promotores, de neutros e detratores, então 170, 94, 76. E quando vemos o produto, amigos, aí a coisa fica feia, muito feia. Temos aí o GV com 26, NPS média, o GID 50 e a ID 9, nossa NPS é a pior da ESEC no Brasil. Isso quer dizer que os nossos CBs não estão tendo, não estão promovendo nossa experiência, não teve a experiência que no final ele vai dizer, poxa, eu recomendaria isso. E aí, outra coisa ruim também é que o número de respostas de IDT é muito menor, então a gente tem aí um total de 20 respostas só, em que 8 delas foram números de neutros, 8 números de promotores e 6 pessoas detratores. Então como é que a gente consegue pensar mais essas notas, analisá-las e ver quais são os gaps, quais são os pontos ruins, então como é que a gente começa a pensar na experiência do nosso consumidor e como ele vai sair da experiência, principalmente. Esse foi o vídeo sobre a NPS, no Hard Skills, nas próximas fases da NEC, vamos estar falando de como melhorar essa NPS. Muito obrigado, caso vocês tenham alguma dúvida, fica aí meu contato e vamos olhar para isso porque a IDT também entrega histórias reais e histórias de promotores, principalmente reais, vamos por isso. Até mais, muito obrigado.